Acompanhe agora os destaques da Sessão 1 de Decídios Individuais do TST, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. Legenda Adriana Zanotto Podemos sentar. Obrigado. Declaro aberta a oitava sessão ordinária da Igreja STI 1, designada para hoje, 12 de abril de 2018. E faço saudando as senhoras ministras, senhores ministros, digníssimo representante do Ministério Público do Trabalho, senhoras, senhores advogados, os advogados hoje na pessoa do doutor Mauês, que vem lá do Rio de Janeiro. Saúdo também os servidores e os nossos ilustres visitantes e tudo na esperança de que tenhamos um alegre e produtivo dia de trabalho. Vamos dar início ao julgamento atendendo as preferências dos senhores advogados. Apregoi-se o primeiro. Relator excelentíssimo senhor ministro João Oresta Lazen, vistor excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho. Embargo sem recurso de revista 1408 de 2011. O julgamento desse processo foi suspenso após consignados os votos dos excelentíssimos senhores ministros João Oresta Lazen e Renato Lacerda Paiva, no sentido de não conhecer dos embargos interpostos pela reclamada. Não participo dos julgamentos os excelentíssimos senhores ministros Maria Cristina Peduzzi e Caputo Bastos, em razão de impedimento. Tem a palavra o nobre ministro Augusto César, que traz o voto de vista. Senhor presidente, senhores ministros, eu pedi vista porque havia uma inclinação minha já declarada, de acompanhar o voto do eminente relator, do ministro João Oresta Lazen, mas me parecia que o fundamento, no sentido de que se aplicaria aquela compreensão que temos a partir, que está sedimentada, aliás, na súmula 452, nesse caso, não se ajustaria à perfeição, tendo em vista que nós teríamos uma mudança de norma regulamentar. Então, não seria simplesmente a aplicação da prescrição parcial, em razão de não observância de progressão funcional prevista em norma regulamentar, mas haveria de ser enfrentado o fato de que essa norma regulamentar teria sido sucedida por outra norma regulamentar. O fundamento que trago e que está à disposição de vossas excelências no meu voto é um fundamento sucinto, que tem a ver, na verdade, com o precedente EDRR 1.285, dígito 80, 2010.5.04.0021, que julgamos no dia 23 de novembro de 2017, ficando como redator designado o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, a compreensão de que as pretensões fundadas na súmula 51.1 do Tribunal Superior do Trabalho, analisadas abstratamente, como deve ser, atraem a prescrição parcial e não a prescrição total. E por essa razão, e não pela singela adoção da súmula 452 do Tribunal Superior do Trabalho, é que a prescrição haveria de ser parcial. Então, o meu voto é convergente quanto ao resultado, mas com divergência de fundamentação. A minha fundamentação é aquela mesma que, nesse precedente a que eu me referi, em que estava envolvida a pretensão relacionada, só para que os senhores tenham em lembrança, a pretensão relacionada à jornada de trabalho que se modificou em 1998 no âmbito da Caixa Econômica Federal, ali nós decidimos que a prescrição seria parcial, e é essa a minha compreensão, que a prescrição é parcial, mas preciso enfrentar, a meu ver, o fato de que teria havido a mudança da norma regulamentar. Como voto, senhor presidente. A embargante já mereceu sustentação oral na primeira oportunidade, e a vossa excelência é da embargada? Excelência, sou da embargante, gostaria de pedir dois esclarecimentos. O primeiro é se o ministro, vossa excelência, o ministro Augusto César, conhece do recurso e nega provimento, ou se não conhece? Não, eu não conheço dos embargos, mas não conheço com divergência de fundamentação. O resultado é o mesmo. Sim, o outro esclarecimento, excelência, gostaria de saber se seria possível uma nova sustentação oral, tendo em vista que a sustentação oral feita foi ano passado, e a composição da turma já está um pouco diferente da que era. Não é possível agora. Senhoras e senhores ministros, ministro Pimenta, ministro Brandão, eu peço vista em mesa, presidente. Vista em mesa ao nobre ministro Cláudio Brandão. Apregoi-se o próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Márcio Eurico, Vistor excelentíssimo, senhor ministro Cláudio Brandão. Embargos em recurso de revista 448 de 2011. O julgamento desse processo foi suspenso, após o excelentíssimo senhor ministro relator ter votado no sentido de conhecer e dar provimento aos embargos. Tem a palavra o novo ministro Cláudio Brandão, que traz em vista regimental. Sr. Presidente, senhores ministros, este caso, presidente, envolve uma questão relativa a reajuste de benefícios de empregados da antiga vou me posicionar aqui, presidente, Transurbi, relacionada à questão a se definir qual seria o critério de reajustamento a ser adotado, considerando a aposentadoria do empregado, o pagamento de diferenças e a pretensão relacionada à aplicação dos reajustes previstos para o pessoal da rede ferroviária federal, S.A. E aí, presidente, no voto que disponibilizei para a vossa excelência e os demais ministros desta Corte, com o devido respeito ao ministro Márcio do voto proferido, eu estou divergindo de sua excelência para reconhecer não ser aplicável a pretensão relativa ao critério de reajuste previsto para os empregados da rede ferroviária federal. E aí, presidente, eu faço uma análise das diversas leis que regulamentaram exatamente a hipótese, especialmente o artigo 2º da Lei 8.186, de 91 e artigo 1º da Lei 10.748, de 2002, que são os fundamentos adotados pelo reclamante. E, a minha, eu senti, destaco, que esta lei, estas normas objetivaram preservar a igualdade permanente entre os salários dos ferroviários em atividade e os proventos de aposentadoria dos ex-empregados da rede e suas subsidiárias. No caso específico, o autor sempre trabalhou para a Transurb e a paridade salarial, aspas, entre eles, e que trata o parágrafo único do acima transcrito, somente pode ser entendida a mil sentir com o pessoal em atividade na subsidiária em que elaborou o autor. Destaco ainda, que também, na minha compreensão, a Lei 10.283, de 2001, que dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviários e terrestres, cria o Conselho Nacional de Integração de Política e Transporte, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes de Aquaviários e o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, não se aplica ao autor que não foi transferido para nenhuma dessas agências. Assim, quando é vinda a venda do voto proferido por sua excelência ministra e relator, não há que se falar na incidência, no caso desses autos, do artigo 118, parágrafo 1º da referida lei, e aí transcrevo o dispositivo mencionado. O autor nunca trabalhou na extinta rede, não foi transferido para a Valec, sempre trabalhou na Transub, que continua a existir. Por isso, a meu sentido, é uma razão para equiparar sequer aos empregados da ativa da citada agência, conforme reconhece o próprio relator desse processo, às folhas 16 do seu voto. E aí acrescento, Sr. Presidente, também não me impressiona o fato eleito como fundamento principal do voto de sua excelência, qual seja o termo de opção afirmado pelo autor. Na linha do voto vencido do TRT, o referido termo de opção constitui mérito o critério administrativo para facilitar a implementação do benefício. No mesmo sentido, a tese definida pelo embargado, que se tratava de um rol de documentos apresentados ao reclamante, para dar início ao processo de complementação de aposentadoria, procedimento padrão e não opção propriamente dita. E acrescento, no mesmo sentido, não ser crível, que o autor opte por receber benefício em que ele é assegurado a paridade com o pessoal do seu cargo em atividade, com base em tabela salarial inexistente, uma vez que, por ocasião do seu pedido de aposentadoria, a rede ferroviária federal não mais existia. E cito precedentes no meu voto, senhor presidente e senhores ministros, das egrégias quinta, terceira e sétima turmas. Ressalto também, reconheço também que há precedentes em sentido contrário oriundos de outras turmas desta corte. Por isso, mesmo que, senhor presidente e senhores ministros, insistir em manter a vista regimental divergente, até para que essa subseção se posicionasse quanto ao tema. Em memorial que recebi, senhor presidente e senhores ministros, evidentemente que não fiz a conferência dos precedentes que foram citados, é registrada a ocorrência de outros precedentes de outras turmas. Repito que está no memorial, não verifiquei a correspondência com o quanto afirmei no meu voto, no qual também, em cito o precedente e repito, das quinta, sétima e oitava, quinta, quinta, terceira e sétima turmas, presidente. Então, o meu voto segue no sentido de que, com a devida venda do ministro relator, divido a excelência para negar provimento aos presentes embargos. É como voto, senhor presidente. Está bem. A divergência, doutora Tatiana, não houve sustentação, não houve sustentação, houve, vossa excelência já sustentou, não é, pelo embargado, na ocasião, por enquanto, estou registrando a presença de vossa excelência. Senhores ministros, ministro relator. Pois não, senhor presidente, senhores ministros, eu reconheço que há essa divergência entre as turmas do tribunal a respeito da matéria. Eu vou pedir venda, eminente, reconhecendo aqui o excelente trabalho feito pelo Vistor, no sentido de apontar, inclusive, essas divergências também, mas vou pedir venda para manter meu entendimento, porque é como ainda venho votando na oitava turma a respeito da aplicação do artigo 118. Então, peço venda para manter meu voto. Conceição, mantenha o seu voto, conhecendo e provendo. Aliás, no conhecimento relator e Vistor estão acordes. Ministro Oliveira da Costa. Senhor presidente, cumprimento vossa excelência, senhores ministros, senhora ministra, e já digo logo que eu vou pedir venho ao relator para acompanhar a divergência, porque no mesmo sentido do dissenso tenho julgado na primeira turma, senhor presidente. Peço venda. Ministro Augusto César. presidente, a sexta turma tem votado no sentido do voto eminente relator e evidentemente que isso deve exercer influência no meu voto aqui na subseção de decisões individuais. Mas, me parece que neste processo, a partir, sobretudo, da sustentação oral que se realizou na última sessão, ficou claro que a condição daqueles que não trabalharam para a Valec, não foram transferidos para a Valec, que permaneceram trabalhando na Trensurb e que, portanto, não teriam porquê aderir na ocasião em 2006, quando sequer a rede ferroviária já existia mais a esse plano que dizia a respeito à paridade com o pessoal da rede, me parece que esses elementos não foram levados à consideração e à apreciação da sexta turma e isso, evidentemente, me deixa mais tranquilo para que, considerando esses aspectos que me parecem relevantes para que se ponha em dúvida a validade, aliás, para que se não tenha como válido esse ato jurídico de opção que seria um ato de opção por algo que não teria qualquer consistência a mais e, portanto, isso revelaria a impropriedade do argumento que tem prevalecido até este momento na sexta turma. Eu vou pedir venha ao relator, mas vou acompanhar a divergência levando em consideração a linha de argumentação que, sua excelência, o ministro Cláudio traz à nossa consideração. Ministro Freire Pimenta. Senhor presidente, senhores ministros, é um caso que realmente tem ensejado uma certa oscilação nas decisões das turmas, como bem demonstrado, tanto no voto do eminente relator, muito bem fundamentado, quanto na vista regimental que agora nos foi apresentada pelo ministro Cláudio Brandão. E, na segunda turma que eu integro, realmente já houve alguma oscilação a respeito, mas as últimas decisões tem sido realmente na linha do voto da divergência. Fundamentalmente, aqui, e o próprio voto do eminente relator, ministro Márcio Eurico, reconhece, não há dúvida de que, nos termos da lei 8.186, de 1991, que é o texto base que enseja o direito que agora se discute, no seu artigo 2º, ficou estabelecido que a complementação de aposentadoria devida pela União para os trabalhadores que atuavam originalmente na Rede Ferroviária Federal, já extinta, e suas subsidiárias, seria constituída pela diferença entre o valor da aposentadoria paga pela União e INSS e o da remuneração do cargo correspondente ao do pessoal em atividade na rede e suas subsidiárias. E essa é a questão. Porque esse trabalhador, não há dúvida, sempre trabalhou na Transurbi, numa das subsidiárias da Rede Ferroviária Federal, nunca trabalhou na rede e não foi transferido para a Valec. E a compreensão que até o próprio ministro Márcio Eurico coloca no seu voto, ele reconhece que nessas situações a nossa posição, a nossa jurisprudência é pacífica, no sentido de reconhecer aos trabalhadores que atuaram nas subsidiárias a diferença de complementação de aposentadoria com base nos salários dos trabalhadores das subsidiárias. Porém, o ministro Márcio Eurico prossegue no seu voto e traz um elemento que para ele seria um elemento de distinção que não permitiria aplicar essa jurisprudência que é pacífica em todas as turmas. Ele traz dois elementos de distinção no seu voto. ele coloca a questão da data da aposentadoria do reclamante que seria após a edição da lei 10.233 de 2001 que teria previsto que a paridade prevista nessa lei básica de 8.191 terá como referência os valores previstos no plano de cargo de salários da rede a seu ver isso seria importante para mudar o sentido da decisão e também que o reclamante nesse caso teria firmado um termo de opção que faria referência expressa à tabela salarial da rede são esses os dois elementos e isso é que tem provocado uma certa oscilação nas decisões das turmas algumas turmas tem se baseado nesses mesmos elementos para chegar a resultados diferentes porém eu aqui me fundo não apenas no voto do ministro Cláudio Brandão que enfrentou a matéria mas na própria fundamentação da decisão da turma da sétima turma da lavra do ministro Douglas Alencar Rodrigues que enfrentando exatamente esses aspectos coloca o seguinte cabe ressaltar ademais que o fato de o autor ter assinado o documento declarando estar de acordo em receber complementação de aposentadoria seguindo os comandos da rede ferroviária ferroviária federal S.A. e tendo como referência a tabela salarial dessa empresa não altera o entendimento acima exposto que é favorável ao reclamante afinal além de estar expresso no documento que a complementação de aposentadoria seria pautada nas leis 8.186 barra 91 e 10.478 barra 02 o parágrafo primeiro do artigo 118 da lei 10.233 a lei a lei a que faz referência o ministro Márcio Eurico que teria sido anterior a aposentadoria desse reclamante diz respeito apenas aos empregados da extinta rede cujos contratos de trabalho foram transferidos para quadro de pessoal especial da Valec e como disse o ministro Cláudio Brandão essa lei não se aplica ao reclamante e a todos os trabalhadores que não foram transferidos para a Valec que sempre trabalharam só na Transurb portanto a ele se aplica apenas o artigo segundo da lei 8.186 de 91 que trata de maneira diferente os trabalhadores da rede com sua tabela salarial própria e os trabalhadores das subsidiárias com tabelas salariais mais favoráveis que ensejam o pedido inicial agora em discussão razão pela qual pedindo todas as vênias ao eminente relator eu acompanho a divergência ministro Felipe Pimenta com a divergência ministro ministro Hugo Schoema pois não senhor presidente essa matéria efetivamente como já foi referido ela tem decisões divergentes entre as turmas e muitas delas elas não adentram no exame da questão da opção se limita a questão da aplicação ou não do artigo 118 para o primeiro da lei 10.233 mas na primeira turma nós examinamos essa matéria como já foi referido pelo ministro presidente ministro Valmir nossa linha de atendimento é exatamente tal como a hora proposta pelo ministro Vistor então independentemente da opção pelas razões que expôs então com todas as vênias ao relator acompanho a divergência ministro Adriano Medeiros senhor presidente senhores ministros me chama atenção aqui diferentemente do que exposto até agora mas de acordo com o que o relator se manifesta é que nós temos um termo de opção um termo de opção efetuado lá na época da aposentadoria e esse termo de opção ele tem junto o beneplácito aqui do sindicato e me chama atenção nesses momentos agora que nós estamos falando da de sindical do direito sindical de estar junto de ter assistência sindical e se nós tivéssemos julgando o processo de forma contrária se fosse da Transurb se as tabelas salariais da RF da rede ferroviária fossem melhores nós de repente estaríamos julgando da mesma forma então a da Transurb hoje realmente me parece que ela é mais vantajosa então o termo de opção efetuado lá atrás por uma por uma complementação de aposentadoria que poderia ser melhor ele não é não está dando a validade e está se presumindo de que essa opção ela já era desde o início prejudicial ao empregado então eu não eu conto todas as vênias da divergência eu não entendo assim eu entendo que aquele momento as tabelas não existiam houve uma opção e essa opção foi livre e ela teve assistência sindical e que deve prevalecer e contar com o beneplácito desse tribunal razão pela qual eu voto com o relator eminente ministro Maria Cristina senhor presidente eu li com atenção memorial que me foi entregue e elogi o trabalho da ilustre advogada mas invoco precedentes como já fez o relator da nossa igreja oitava turma no mesmo sentido do voto do relator houve opção não posso ignorar este fato há entendimento inclusive do Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido eu portanto reiterando vênia a divergência acompanho o voto do relator ministro Renato Paiva senhor presidente leio da emenda do seu excelente relator o seguinte se um ferrofiário firma termo de opção com assistência do sindicato mediante o qual opta pela complementação de aposentadoria através dos comandos da rede ferroviária federal S.A. tendo como referência a tabela salarial desta empresa declarando ainda estar de acordo com a equivalência do cargo por mim exercido quando em atividade com o cargo atual abaixo especificado a adoção da tabela salarial da rede em detrimento da tabela salarial da Transurb ainda que apurados os reajustes superiores não acarreta violação do artigo segundo da lei 8.191 de 96 um bem ressaltado pelo ministro Breno o reclamante à época da aposentadoria fez uma opção uma opção com assistência do sindicato e por que fez essa opção naturalmente porque ele era mais vantajoso esse critério tanto que eu extraio do acordo transcrito acordo embargado o seguinte na petição inicial o reclamante alega ter trabalhado junto à Transurb de 2 de 7 de 84 até 5 de 7 de 2005 tendo-se aposentado por tempo de serviço em 1 de 7 de 2004 afirma que recebe complementação de apositoria paga pela União Federal com base nas leis 8.186 de 91 e 10.478 de 2002 entretanto e aqui vai o referido valor não vem sendo acompanhado acompanhando os valores constantes nas tabelas salariais praticadas para o pessoal da ativa sinala que as tabelas salariais das subsidiárias guardavam relação com a rede o que passou a não mais ocorrer a partir de setembro de 2009 destaca que os salários da Transurb passaram a ser maiores que o da rede quando feita a equivalência de forma linear gerando sua redução significativa na remuneração do autor ora ao tempo da aposentadoria da rescisão o reclamante fez opção pela tabela da rede o que ele diz agora é que com o passar dos anos o processo de 2011 portanto a partir segundo o acordo a partir de 2009 não houve mais correspondência e ele agora quer que seja usada a outra tabela respeitosamente eu entendo que há uma dificuldade muito grande de adentrar na questão de fundo sem antes enfrentar a questão da validade da opção que foi feita com a assistência do sindicato por isso com esses fundamentos eu peço respeitosamente venha a divergência e acompanho o relator eminente ministro vira de melo senhor presidente em 2004 a sétima 2014 a sétima turma proferiu três julgamentos da lava do ministro douglas no sentido da divergência do ministro cláudio brandão em 2016 foi submetida novamente a questão ao exame da sétima turma eu fui relator do processo nós já tínhamos uma situação diversa em face da decisão da competência material pelo supremo tribunal federal em razão dos pagamentos das complementações pela pela união e efetivamente como já exposto anteriormente pelos que me que se anteciparam no julgamento a matéria está definida em lei e houve uma opção expressa do reclamante e a transub como subsidiária da rede extinta acabou vinculando a remuneração para manter a paridade conforme a Valec determina aos seus empregados por isso que não há como nessa esfera penso eu concluirmos em sentido diverso que está previsto na lei para se manter a paridade foi necessário uma lei que alcançou os ex-empregados da rede ferroviária sucedidos pela Valec e de suas subsidiárias no caso a Transub até seria inócuo penso eu a discussão meritória porque essa matéria é de competência do Supremo Tribunal Federal o Supremo determinou qual é o foro competente e qual é a lei que rege essa aposentadoria por isso que em 2016 eu reformulei o entendimento e proferi no mesmo sentido o voto de sua excelência eminente relator pedindo o Vênia ao ministro Cláudio sempre decidimos conforme a raça decidente da sétima turma mas no caso nesse caso estamos aqui a dissentir por isso que peço o Vênia e acompanho sua excelência ao ministro Márcio ministro Bracel senhor presidente de fato a nossa decisão está atada a uma competência que é residual porque o Supremo já decidiu que a justiça do trabalho não tem competência para decidir essa matéria por seu pleno por suas turmas e assim decidiu também a SDI1 essa questão não está posta neste processo portanto não podemos nela avançar mas a terceira turma tem votado como propõe o eminente ministro Márcio Urico valorizando quando existente o termo de opção quando revelado pelo acordo regional como é o caso dos autos então eu peço o Vênia a divergência e os colegas que a acompanharem e voto com o relator Luiz Caputo Bastos senhor presidente sucintamente também me chama atenção neste caso sobretudo e sobretudo o termo de opção nós temos que valorizá-lo até porque foi feito três anos após a edição da lei que propôs a aplicação dessas desses reajustes nos termos dos empregados da rede ferroviária e lembrei rapidamente até da da questão que discutimos aqui do IPCAE da TR TRD e me lembrei que no estudo que fiz para trazer a reflexão dos colegas são cíclicos houve época em que a TR era três quatro cinco vezes maior do que o IPCAE depois em outras ocasiões são cíclicos agora há uma opção há uma manifestação de vontade onde todos os vícios porventura que pudessem macular aquela opção eles foram afastados até retornando uma certa curiosidade da minha parte aos estritos termos da adição do Tribunal Regional de forma que sucintamente presidente eu peço pena de emergência vou acompanhar o eminente relator quer me votar de fato nós estamos diante de um ato jurídico perfeito vício não há pelo menos segundo as instâncias ordinárias e eu peço apenas para subscrever as razões do ministro ministro Renato que bem havia anotado algumas questões aqui e sua excelência acabou adivinhando o que eu disse aqui e eu acompanho o nobre ministro relator também pedindo a máxima venha a divergência e proclamo que por maioria de votos vencidos os excelentes senhores ministros Joramia Oliveira da Costa Augusto César Carvalho José Roberto Felipe Pimenta Hugo Carlos Schoema e Cláudio Brandão a SDI deu provimento ao recurso de embarque nos termos do voto sua excelência nobre ministro relatou presidente eu requeiro a juntada do voto vencido e só destaquei para que não parecesse desatenção a corte que eu mantive a divergência exatamente porque havia divergência nas turmas afim que a SDI se posicionasse e firmasse como fez agora a jurisprudência que passa a ser obviamente prevalecente já que temos 13 colegas ministros presentes que obviamente evidencia ser a posição definitiva do colegiado em relação ao tema presidente para não parecer que eu estou sendo desatento com as turmas que votam de contrário vossa excelência fique tranquilo aqui ninguém pode imaginar que vossa excelência esteja desatento a jurisprudência da corte especialmente com a vista regimental as vezes vossa excelência pede vista regimental porque precisa completar a pesquisa sobre a jurisprudência é uma lição que vossa excelência nos dá sempre aqui mas o ministro Cláudio Brandão junta a voto vestido ao pé do acordo ao qual os demais aderem também ministro Cláudio ministro Hugo então já registrei a presença da ilustre doutora Tatiana e vamos ao próximo pegou isso o próximo relator excelentíssimo senhor ministro Márcio Rico vistor excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos embargos em recurso de revista 140.800 de 2007 o julgamento desse processo foi suspenso após consignados os votos dos excelentíssimos senhores ministros Márcio Rico e Renato Lacerda Paiva no sentido de conhecer dar provimento aos embargos e do excelentíssimo senhor ministro João Oresto Alazen no sentido de conhecer negar provimento aos embargos não participa do julgamento excelentíssimo a senhora ministra Maria Cristina Peduzi tem a palavra no ministro Caputo Bastos Presidente eminentes colegas em benefício do tempo é uma vista regimental que pedi em função de haver sua excelência o ministro Alazen ter apresentado voto divergente eminente relator e precisava aprofundar um estudo nessa questão mas eu estou votando com ressalva do meu posicionamento pessoal já externado em mais de um julgamento nessa igreja de subsessão mas por disciplina judiciária estou acompanhando sua excelência eminente relator que sufraga a tese já consagrada nesta igreja de subsessão para também conhecer dos embargos por divergência jurisprudencial e no mérito dar-lhes provimento e só acrescento senhor presidente eminentes colegas que com relação ao recurso de embargos interposto pela reclamada o qual versa sobre o tema descanso semanal remunerado integração de horas extraordinárias reflexo igualmente acompanha o voto apresentado pelo eminente relator quanto ao não conhecimento do recurso tal como pontuado sua excelência entendo que a igreja quinta turma ao deixar de conhecer do recurso de revista reclamada quanto ao aludir do tema deixou de adotar tese de mérito acerca da matéria recorrida como não havia sido ainda havido manifestação com relação a este recurso faço agora mas a vista regimental é convergente é com voto mas continua a divergência do ministro Jorge Talazen vou prosseguir não ministro que tem relator tem a palavra ministro Caputo faz referência aos embargos do reclamado é interessante aqui frisar que ele trata da aplicação da OJ 394 que na inserção anterior foi submetido ao incidente de recurso repetitivo mas aqui por que que eu estou mantenho o voto apreciando a matéria porque não há tese de mérito então é só por isso que acho possível se julgar a matéria hoje eu teria se não fosse isso feito essa observação para suspender mas aqui é possível julgar está bem ministro Oliveira da Costa senhor presidente estou acompanhando o relator da Tavenha ministro Augusto César também acompanho o relator ministro Fred de Mesa da mesma forma senhor presidente como já mencionado pelo ministro Caputo Bastos a matéria já se pacificou aqui em sessão me parece que completa da SDI 1 na qual eu fui redator então estou acompanhando ministro Hugo Schoel eu também sou presidente convênio de emergência acompanho o relator ministro Breno com o relator não voto presidente Cláudio ministro Cláudio não votou com o relator é desculpe ministro Cláudio com o relator eu estava olhando para o ministro Hugo me lembrando do Vitória presidente vossa excelência acompanho o relator ministro mas não é o Vitória da Bahia não presidente esse assunto por hoje está suspenso não é o Vitória eu, ministro Valmir e outros aqui não podemos ministro Guilherme estamos meio tristes com o futebol ultimamente ministro Pimenta o que não atinge todos os membros da HG SDI fora desse seu sentimento então eu vou caçar já ouvi o ministro Vieira disse uma frase aqui presidente que eu já ouvi em outros momentos ele me disse me deixe fora desse seu sentimento não sei acho que já ouvisse em algum lugar é só da Alice ministro Vieira de Mello vocês podem prosseguir com a palavra eu peço que o ministro Cláudio não me inclua no sentimento dele mas eu acompanho sua excelência o ministro relator acompanho o ministro relator ministro Alberto Bresciani relator presidente relator ministro Caputo Bastos ministro Caputo Bastos é o 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 então falta me votar acompanho o ministro relator e pedindo venha ao ministro João Oresto Dalazen que divergiu e proclamo que o resultado é conforme o voto do nobre ministro relator vencido nobre ministro João Oresto Dalazen né ou seja conheceu conheceu e proveu o recurso interposto pelo reclamante e não conheceu do recurso de embargos interposto pela reclamada é isso mesmo né ministro relator apregou isso próximo presidente se quiser retornar a vista assim a ilustre a doutora Suzane que está registra a presença de vossa excelência se quiser retornar a vista em mesa presidente estou em condição de julgamento apregou isso esse feito do qual teve vista em mesa o nobre ministro Cláudio relator excelentíssimo senhor ministro João Oresto Dalazen embargos em recurso de revista 1.408 de 2011 tem a palavra ministro Cláudio Brandão presidente eu voto no mesmo sentido do voto do ministro Augusto César com os fundamentos de sua excelência e não com os fundamentos do ministro João Oresto Dalazen se me falha a memória porque resgatei aqui as notas degravadas do julgamento anterior em que o tema foi pacificado nessa subseção estavam presentes 13 dos seus integrantes portanto um coro expressivo e com o placar de 9 a 4 prevaleceu o fundamento no sentido de que a alteração regulamentar posterior não afeta o direito adquirido dos empregados que já até então trabalhavam a discussão que se pautou neste caso e que me levou a pedir a pedir a vista em mesa em função do memorial que recebi exatamente se prendeu ao tipo de norma que teria sido alterada porque a nossa jurisprudência diz que se for uma coletiva não obviamente importaria nesta preservação da jurisprudência mas o fundamento que foi utilizado no julgamento a que me referi tem como base a suma 51 desta corte que é o fundamento que o ministro Alonso César inclusive adota e a suma 3 4 2 5 não falha memória portanto eu voto mas com os fundamentos do voto do ministro Alonso César isso é importante presidente essa fundamentação a prevalecer porque a do ministro da Lazen se me falha se não estiver equivocado parte de uma premissa completamente diferente daquela que sua excelência adota portanto eu voto com o ministro a conclusão do relator mas com os fundamentos do ministro Alonso César presidente me parece que isso faz toda a diferença na compreensão do tema é como voto está bem então como onde está acompanhando então vou continuar bom os até aqui os votos são convergentes quanto ao resultado indago se há alguma divergência porque a questão de fundamentação quanto ao resultado ministro Renato senhor presidente me parece que o precedente que o ministro Alonso César se refere é a Caixa Econômica Federal aquela alteração no regulamento que anteriormente concedia uma jornada de seis horas para os cargos de confiança e depois alterou para oito horas oito horas exatamente eu respeitosamente eu acompanho o ministro Alonso César pelos seus fundamentos porque eu acho que essa situação é diferente das demais no caso da Caixa Econômica esta lesão ela continuou mês a mês porque o bancário ele continuou a trabalhar as mesmas horas só que deixou de receber aquelas horas que haviam sido previstas não é? parece que essa era a questão ele ele pede que as sétima e oitava horas que eles passam a ser obrigado se fossem pagas deviam ser pagas como horas extraordinárias exatamente mas aí eu entendo que é mês a mês porque a cada dia que ele trabalha mais duas horas a lesão ela se renova é uma situação diferente de uma promoção para o merecimento que foi extinta por uma norma posterior ali não ali houve uma alteração em relação às promoções para o merecimento já de implidas elas foram observadas mas daí para frente necessitaria de novas condições para a implementação dessas promoções então respeitosamente eu penso que a situação da Caixa é muito específica então eu acompanho os fundamentos do ministro Dallazen também Dallazen vamos a divergência quanto a fundamentação penso que não há prejuízo vou tomar votos ministro Vila de Mello presidente embora o aresto citado pelo ministro Augusto seja da minha alavra e a própria reclamada reconhece a similitude das circunstâncias mas aqui é um caso de omissão mesmo omissão no cumprimento da norma regulamentar por isso que eu estou pedindo para acompanhar a fundamentação original assim foi a fundamentação do relator ministro Alberto Bresciani senhor presidente convênio ao relator original acompanho acompanho os fundamentos do ministro Augusto eminente ministro Márcio Rico ministro Caputo está impedido ah sim eu acompanho o eminente relator seus fundamentos pedindo vênia agora ministro Romero Velho da Costa senhor presidente eu vou acompanhar a fundamentação do ministro Augusto César presidente ministro Felipe Pimenta senhor presidente pedindo vênia ao relator ao ministro Renato e aqueles que o acompanharam me parece que embora as parcelas sejam diferentes e o reclamado a reclamada no caso seja diferente daquele precedente me parece que a situação jurídica é exatamente a mesma houve uma alteração uma 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 a edição de um novo regulamento e a súmula 51 nos dá a solução adequada para a controvérsia razão pela qual eu peço vênia para acompanhar a fundamentação do ministro Augusto César então vossa excelência ministro Augusto César com o ministro Augusto César na fundamentação ministro Breno Medeiros senhor presidente colocado pelo eminente ministro Hugo é o ministro Hugo é ministro é o ministro Breno desculpe como vota a vossa excelência eu também peço vênia ao relator para acompanhar a divergência do ministro Augusto César baseado principalmente na súmula 51 com os fundamentos do ministro Augusto César ministro Breno tem a palavra vossa excelência senhor presidente seguindo aqui os ensinamentos do ministro Renato eu acompanho o relator quanto a fundamentação cabe me votar eu eu vou pedir vênia ao ministro Augusto César para acompanhar o ministro relator integramente inclusive quanto a fundamentação a ministra Maria Cristina não vota porque o ministro da Lazeiro votou eu estava sentindo falta do voto de vossa excelência aqui então acompanho o novo ministro relator inclusive quanto aos fundamentos e confiro aqui seis senhores ministros Alberto Bresciani Romil Oliveira da Costa Augusto César Carvalho José Roberto Freire Pimenta Hugo Schoema e Cláudio Brandão votam com essa acompanho o relator por confundamento diverso não conhece por confundamento diverso e um dois três quatro cinco seis eu vou reconferir eu vou recontar esses esses fenômetros um dois três quatro cinco seis um dois seis a cinco três quatro cinco seis seis a seis senhor presidente parece que somos onze não somos onze votantes estão dois dois impedidos não o da Lazeiro votou eu não contei ministro da Lazeiro tem razão é então seis a seis esse esse acórdão será assinado pelo presidente sua excelência já está está fora já se aposentou não é a hipótese não é a hipótese aguardar outro voto não é a hipótese de prevalência porque aqui é só quanto a fundamentação penso que e sujeito a a a outros argumentos penso que a hipótese aqui é de prevalência do voto da presidência salvo melhor juízo da igreja exceção da igreja exceção porque está fora da daquela disposição do regimento interno então eu eu submeto pela ordem não estou objetando mas pelo nos termos do artigo 140 do regimento interno sim é sobre esse que eu estou falando mesmo é a previsão do parágrafo terceiro se não me engano é que quando haja alguma ausência e no caso está ausente ministro Lélio no caso é o ministro Lélio que está ausente porque ele está em correção seria necessário completar a votação não pela ordem presidente eu não me oponho a essa essa solução ministro pela ordem eu vou interceptar porque eu vou pedir para reformular o meu voto e vou acompanhar a corrente que foi a corrente do ministro Augusto César ministro Vieira de Mello ministro Valmir Oliveira ministro Pimenta ministro Hugo Schoema e ministro Cláudio Brandão agora só deu seis de novo não sete sete sim sete sim então proclamo que a a igreja essa sessão não conheceu do recurso de embargos interposto pela reclamada nos termos do voto proferido pelo nobre ministro os fundamentos do voto proferido pelo nobre ministro Augusto César Leite de Carvalho cuidarei de adotar esses fundamentos para para completar essa essa transcrição mas devo informar também que transcreverei o voto do nobre ministro relator aqueles argumentos explicitando que os fundamentos prevalecentes são aqueles que também transcreverei está bem e assim portanto se decide a secretaria me encaminhará notas degravadas e eu peço ao ministro aliás o voto do ministro Augusto César está no sistema facilita a minha vida senhor presidente e também está à disposição evidentemente sim sim mas já está aqui eu transcrevo contra o C contra o V é o milagre senhor presidente pela ordem perdão eu respeitosamente lembraria a nossa regra do regimento interno com relação a redação para o acórdão que a nossa que o nosso regimento interno ministro Alberto Brissene talvez me socorra eu me lembro eu teria que localizar o artigo aqui mas eu me lembro claramente que ficou estabelecido que a relatoria a redatoria seria sempre daquele que proferiu o fundamento determinante da decisão nesse caso o ministro Augusto César divergiu dos fundamentos originais do ministro Dalazen também ministro Pimenta eu procuria a redação para examinar essa questão agradeço que isso tem mesmo pegou esse próximo relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani bargos em agravio recursos de revista 172 de 2011 tem a palavra nobre ministro Roberto Bresciani senhor presidente senhora ministra e ministros a questão que se coloca é Corsan prescrição parcial progressões salariais a discussão envolve o alcance da prescrição e esta igreja SDI em sessão realizada no dia 17 de agosto de 2017 pacificou o entendimento sobre o tema sufragando tese no seguinte sentido é parcial a prescrição relativa ao pedido de pagamento de diferenças salariais decorrente da não concessão pelo empregador de promoções asseguradas em plano de cargos e salários ou equivalente por quanto a lesão ao direito do empregado decorre do descumprimento contínuo e periódico de obrigação imposta por norma regulamentar da empresa a incidência da súmula 425 a prescrição parcial não impede o reconhecimento a promoções a que fazia a juiz a empregada em período já prescrito restringindo-se porém seus efeitos financeiros somente a contar do lápis temporal não atingido é a corta da lava do ministro João Orestes da Lazen no mesmo sentido precedentes do ministro José Roberto Felipe Pimenta do ministro Agra Belmonte do ministro Márcio Rico ministro Aluísio ministro Augusto César ministro Valmir por isso eu conheço os embargos por divergência jurisprudencial e no mérito dole provimento para restabelecer o acordo não proferido pelo egrégio trt da quarta região inclusive quanto aos valores fixados a título de condenação e custos doutor Antônio Cândido a prevalecer o voto do relator excelência somente o registro da presença registro a presença ilustre do doutor Antônio Cândido que patrocina o embargante indaga se há alguma divergência não havendo proclama o resultado do julgamento nos termos o voto ministro Pimenta é o artigo 151 para o fúmulo e vossa excelência tem toda razão agradeço enormemente a lembrança de vossa excelência o voto prevalecente é aquele é o voto determinante no resultado com quanto coincidente com o do relator se me permite senhor presidente o parágrafo único até para efeito de conhecimento geral eu vou apregoar vou apregoar o processo que vossa excelência tem visto aprego isso relator excelentíssimo senhor ministro senhora está lá sem embargo sem recurso de revista 1408 de 2011 pode não me experimentar sim senhor presidente tem a palavra sim como salientamos vossa excelência já acabou de referir o artigo 151 do novo regimento interno solucionou essa questão que sempre foi muito delicada e o caput diz fim do julgamento o presidente proclamará a decisão e se vencido o relator designará redator do acordo um ministro prolator do primeiro voto vencedor e o parágrafo único enfrenta a situação que agora se configurou considera-se vencido o voto que não obstante tenha apontado o mesmo resultado do voto vencedor divergiu do seu fundamento determinante reputando-se vencedor o voto que inaugurou o fundamento prevalecente que foi o voto do ministro Augusto César sim aí vossa excelência fica dispensado de assinar o acordo agradeço enormemente a vossa excelência a lembrança porque ia ser alguma coisa que não estaria conforme o regimento interno então eu proclamo o resultado do julgamento do EDRR 1408 dígito 14 2011 relatou o nobre ministro nobre ministro Jorge de Alazen redator designado o nobre ministro Augusto César Leite de Carvalho nos termos do parágrafo único do artigo 151 do regimento interno da casa muito obrigado a secretaria encaminhará notas da gravadas a sua excelência ministro Augusto César muito bem próximo relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciano Pargos em recurso de revista 116.600 de 2009 nesse processo ao registro impedimentos excelentíssimos senhores ministros Maria Cristina Peduzzi Caputo Bastos tem a palavra do novo ministro Bresciano senhor presidente na hipótese dos autos trabalhador passou a perceber a complementação de aposentadoria em 91 antes da vigência das leis complementares 108 e 109 ambas de 2001 nesse contexto devido às diferenças de complementação de aposentadoria com base no regulamento de 69 da Petros nos termos da súmula 2883 desta corte a contrário senso em resumo senhor presidente indo direto ao dispositivo eu conheço dos embarcos por divergência jurisprudencial e no mérito dolos provimento para restabelecer o acordo regional quanto a condenação ao pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria recomendando o retorno dos autos da sua igreja sétima turma a fim de que prossiga no exame dos temas prejudicados do recurso de revista da primeira reclamada como entender de direito doutora rafaela senhor presidente pelo reclamante com procuração nos autos no momento eu peço apenas o registro da minha presença mantido o voto registro por enquanto a presença idústia da doutora rafaela rodrigues indago se alguma divergência não havendo proclamo o resultado do julgamento ter no voto de sua excelência nobre ministro relator apregou isso o próximo relator excelentíssimo senhor ministro augusto césar de carvalho vistor excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta agravo regimento a embargos em recurso de revista 33.740 de 2006 o julgamento desse processo foi suspenso após consignados os votos dos excelentíssimos senhores ministros augusto césar de carvalho no sentido de negar provimento agravo regimental e do excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão no sentido de dar provimento agravo regimental para determinar o processamento dos embargos tem a palavra o novo ministro Freire Pimenta senhor presidente senhores ministros eu de vista regimental desse processo uma sessão recente após o voto do ministro relator ministro augusto césar leite carvalho no sentido de negar provimento ao agravo regimental e o ministro Cláudio Brandão votou no sentido de dar provimento ao agravo regimental para determinar o processamento do recurso de embargos é um acórdão da sétima turma desta corte da palavra do ministro Douglas Alencar Rodrigues que não conheceu o recurso de revista interposto pela Contec mantendo a decisão regional pela qual foi denegada a segurança requerida contra ato do ministério do trabalho em que se deferiu o pedido de registro sindical à confederação nacional dos trabalhadores no ramo financeiro contrafe aqui a discussão é no conhecimento dos embargos o agravo regimental é contra a decisão denegatória e o ministro Augusto César entendeu que o acórdão paradigma da terceira turma apresentada no recurso de embargos é específico pois consagrou a tese de que a Constituição Federal preservou a unicidade sindical em qualquer grau a turma assentou que nada obsta a constituição de mais de uma confederação no mesmo ramo de atividades desde que constituídas por federações distintas sendo a sua área de atuação definida de acordo com a base territorial das entidades de segundo grau a ela afiliadas entendeu então que não houve ofensa ao princípio da unicidade sindical insculpido no artigo 8º inciso 2 da Constituição estamos aqui apenas nessa questão processual não estamos examinando a questão de fundo pedindo vênia a respeitável divergência estou entendendo que o julgado realmente não retrata a mesma premissa fática dos autos qual seja a possibilidade de convívio perdão é exato de convívio de mais de uma confederação de âmbito nacional no mesmo ramo de atividade formada por federações de bases territoriais diferentes com efeito apesar de ser sutil a diferença com relação a premissa fática essa distinção impede a configuração de divergência jurisprudencial nos termos em que exige o item 1 da súmula 296 desta corte porquanto os critérios de formação de confederação e federação são distintos o que é a meu ver suficiente para se concluir no sentido da inespecificidade do aresto é importante ressaltar que o caso trata de mandado de segurança via processual como se sabe por demais estreita para a análise da controvérsia tão intrincada como a que a parte recorrente pretendeu suscitar em seu recurso de embargos portanto com todas as vênias a divergência eu acompanho o eminente relator no sentido de negar provimento ao agravo ministro relator ministro 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 pimenta acompanha o nobre relator ministro Hugo pois não senhor presidente embora o caso trata de inunicidade sindical tanto o acórdão embargado como o paradigma há uma distinção uma premissa fática distinta porque o acórdão paradigma trata de federações enquanto aqui nós estamos tratando de confederações ou confederação e há decisões específicas que em relação às confederações há possibilidade de coexistência de mais de uma e federações não então há divergência fática que é fundamental e isso faz com que com todas as vênias a divergência o paradigma não seja específico e por isso que eu acompanho o relator ministro Breno Medeiros senhor presidente eu acompanho o relator ministra Cristina Pedruzi eu peço vênia o relator e acompanho a divergência instaurada pelo ministro Cláudio Brandão uma vez que os arestos são sustentam tese divergente porque afirmam o princípio da unicidade sindical de forma que eu pedindo vênia o relator repito acompanho a divergência que dá aprovimento ao agravo regimental ministro Renato pedindo vênia a divergência acompanho o relator ministro formadas formadas por federações de bases territoriais diferentes se fosse a mesma base territorial não haveria divergência estão todos de acordo a decisão que altera essa discussão é que as bases territoriais são diferentes e esta premissa não está contemplada em nenhum dos arestos que foram trazidos com todas as vênias peço vênia acompanho o relator federações de base territorial nacional a federação as outras entidades tem bases territoriais diferentes são diferentes essa é outra coisa ministro Vieira de Mello nega aprovimento ao agravo também com o relator ministro Alberto Preciani ministro Caputo Bastos viz tem mesa o presidente viz tem mesa o nobre ministro Caputo Bastos seguiremos em breve apregou isso próximo relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Breciani agravo o regimento da embargos em reposto e revista 215.200 de 2001 tem a palavra do ministro Breciani relator senhor presidente na hipótese dos autos a sétima turma não conheceu do recurso de revista do reclamante autoempregado de multinacional que sem vício de consentimento patrocinado por advogados brasileiros e ingleses negocia de forma plena integral individualizado e particular os termos da rescisão de seu contrato de trabalho não há contrariedade ao J270 da SD1 que trata da adesão a plano de desligamento voluntário da mesma forma a sombra 331 desta corte trata de quitação passada com a assistência do sindicato da categoria os arestos são inespecíficos na forma da súmula 296.1 pois não contém um aspecto de fato constante dos autos no sentido de que houve troca de vantagens não previstas em lei nem nas normas internas reclamadas eu proponho afastando a também negativa de prestação a alegação de negativa de prestação jurisdicional pela inespecificidade dos arestos eu nego o provimento ao agravo o ministro Renato Paiva averbou o seu impedimento registro a presença dos ilustres advogados doutor Henrique Cláudio Mauês pelo agravante e doutor Alexandre de Mota pelo Issa Filho pela pela empresa agravada indago os senhores ministros se há alguma divergência não havendo divergência proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pelo nobre ministro relator bom dia a todos prazer pregou esse próximo relator excelentíssimo senhor ministro João Oresto Alazen e vistor excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva bargos em recurso e revista 4.774 de 2010 julgamento desse processo foi suspenso após excelentíssimo senhor ministro relator ter votado no sentido de conhecer dos embargos do reclamante por divergência jurisprudencial e no mérito negar desse provimento e do excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho no sentido de conhecer e dar provimento aos embargos não participa do julgamento excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzi tem a palavra o novo ministro Renato Paiva senhor presidente e senhores ministros trata-se de caixa econômica federal implantação de novo plano de função gratificada PFG 2010 bidação de participação em processo eletivo interno necessidade de adesão ao novo plano de previdência regue recupam saudados suma 51 do TST em suas razões recursais o reclamante alega que a caixa em 2010 implementou o novo plano de carreira denominado plano de funções gratificadas exigiu que os empregados migrassem de plano de complementação de aposentadoria como requisito para adesão ao plano sustenta que a caixa ainda vedou a participação em seus processos seletivos aos empregados que optaram em permanecer no plano de complementação de aposentadoria antigo destaca que a sua pretensão consiste na possibilidade de concorrência com seus colegas das vagas oferecidas pela caixa nos processos seletivos internos em igualdade de condições a severa que não quer ser impedido de participar dos processos seletivos por não ter aderido ao novo plano de complementação de aposentadoria ressalta que é funcionário antigo da caixa e que desde 2010 não tem mais qualquer chance de melhorias na empresa salienta que a hipótese dos autos não é a mesma tratada no item 2 da soma 51 e que a exigência da caixa para adesão ao plano do PFG no presente caso qual seja a vidação de participação nos seus processos seletivos é extremamente prejudicial ao empregado sustenta que para o exercício de um direito do reclamante de obter crescimento na carreira a caixa lhe obriga a renunciar a outro direito que já se incorporou ao seu patrimônio jurídico de ter a sua aposentadoria regida no mínimo pelas regras mais favoráveis vigentes à época da admissão alega que o procedimento dotado pela caixa viola o princípio da isonomia bem como as regras impostas pelo artigo 468 da CLT e súmula 51 sua excelência ministro relator votou no sentido conhecido o recurso de embargos por divergências jurisprudencial e no mérito negar esse provimento sua excelência ministro Augusto César votou no sentido de conhecer e dar provimento quanto ao conhecimento acompanho o relator no sentido de que está presente a divergência jurisprudencial com acórdão proveniente da terceira turma no mérito digo na estrutura salarial unificada de 2008 a caixa da caixa aprovada aprovada mediante negociação coletiva restou determinada como condição para adesão aos seus termos o saldamento de plano de previdência complementar anterior regre regplan o tribunal pelo trabalho tem firmado entendimento de que é válida a disposição normativa em que se determina o saldamento do plano de benefícios regre plan e a migração para o novo plano de complementação de apostadoria como condição para adesão à estrutura salarial unificada de 2008 cito aqui o precedente do ministro Aloysio Corrêa da Veiga de 2017 da SDI também da SDI do ministro Hugo Carlos Schermann de 2016 e também da SDI do ministro José Roberto Pimenta de 2016 e prossigo da leitura do quadro fático delineado pelo tribunal regional verifica-se que o reclamante optou por não aderir ao novo plano de cargos salários estrutura salarial unificada de 2008 tampouco o plano de função gratificada PFG 2010 e por isso ficou impedido de participar de processo seletivo interno previsto em plano de funções gratificadas do qual não faz parte assim considerando que o autor não aderiu ao PCS 2008 as vantagens previstas no plano de funções gratificadas de 2010 não lhes poderão ser aplicadas sob pena de violação à teoria do conglobamento é que coexistindo planos com normas regulamentares distintas o empregado não pode pensar a vantagem dos planos por conseguinte se o reclamante optou em manter no antigo ou se manter no antigo PCS não poderá concorrer a determinadas funções gratificadas previstas em plano de funções gratificadas do qual não faz parte e aí invoco o item 2 da suma 51 e prossigo ademais vem se firmando nesta corte superior a tese de que é válida a exigência de migração do empregado para novo plano de previdência complementar como condição para participar em processos seletivos internos da caixa pois decorre de opção do empregado em se manter vinculado a plano anterior que entende de ser mais benéfico e aqui eu cito o precedente do ministro João Orestes Dallazen da SDI de 11 de 4 de 2017 e ainda de turmas no mesmo sentido da ministra Dora da 8ª turma de 2017 da ministra Cátia da 6ª turma de 2017 do ministro Maurício Godin da 3ª turma de 2017 do ministro Alexandre Aga da 3ª turma de 2016 do ministro Alberto Bresciani da 3ª turma de 2017 do ministro Caputo Bastos da 5ª turma de 2017 e da ministra Maria Cristina Pedoso de 2015 da 8ª turma por isso que respeitosamente eu peço venha a divergência para acompanhar o relator conheço do recurso de embargos por divergência jurisprudencial e no mérito nego provimento é como voto continuar tomando votos presidente por nome de Cláudio Brandão se vossa excelência e os demais colegas não se opuserem eu gosto de pedir vice-regimental e vice-regimental deste caso se o paciente continuar a acolher votos eu aguardo mas eu pretendo pedir vice-regimental porque é um caso bem complexo a divergência do ministro Augusto César se fundamenta no argumento do ministro da Lazen teria dito que seria obterdicto e eu precisaria eu próprio pedir vice-regimental se o paciente não se opuser os demais colegas eu pretendo fazê-lo eu posso proclamar então que o julgamento desse feito fica postergado em razão do pedido de vista regimental formulado pelo nobre ministro Cláudio Brandão se os colegas não se opuserem presidente questão invertida a ordem coleta dos votos estão todos estão todos fazendo sinais de positivo obrigado presidente a vista de vossa excelência e não há interesse de nenhum dos senhores adiantar o voto apregou isso o próximo relator excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta vistor excelentíssimo senhor ministro Hugo Schoeman embargo sem recurso de revista 66.300 de 2006 o julgamento do presente processo foi suspenso após consignados os votos dos excelentíssimos senhores ministros José Roberto Pimenta e João Oreste Alazen no sentido de não conhecer o integramento dos recursos de embargos e do excelentíssimo senhor ministro Aloysio Corrê da Veiga no sentido de conhecer e dar provamento aos embargos quanto ao tema prescrição pronúncia de ofício ausência de identidade fática entre os julgados paradigmas e o caso dos autos súmula 296 item 1 desta corte não participo no julgamento excelentíssimo senhores ministros Maria Cristina Peduzi Vieira de Mello Filho tem a palavra o novo ministro Hugo Schoen pois não senhor presidente senhora ministra senhores ministros é uma situação tem uma peculiaridade bem bem sutil em relação à prescrição e eu recordo aqui que no tema o eminente relator ministro José Roberto Pimenta ele propõe o não conhecimento do recurso de embargos da reclamante abriu divergência ministro Aloysio concluiu pelo conhecimento do recurso de embargos por divergência dos juros potenciais e no mérito pelo seu provimento para afastar a prescrição total pronunciada e com todas as vênias a divergência apresentada pelo eminente ministro Aloysio eu convijo com o relator e digo por quê porque a reclamada em contestação ela postulou a pronúncia a prescrição parcial quinquenal o que foi acolhido em sentença não obstante a ausência de arguição a esse respeito no recurso ordinário patronal ou em contra razões ao recurso ordinário da trabalhadora o tribunal de origem em relação às horas essas pronunciou a prescrição quinquenal total tendo explicitado ao exame dos embargos de declaração da reclamante que o fizera de ofício aí foi interposto um recurso de revista pela empregada e a igreja turma dele não conheceu consignando a despeito do tribunal regional ter declarado que a prescrição fora pronunciada em ofício verifique-se que em defesa a folhas 386 a reclamada arguiu a prescrição da pretensão da reclamante fecho aspas e aplicou a hipótese de entendimento da súmula 153 do TST contra essa decisão a reclamante opôs em barra de declaração pleiteando manifestação acerca da seguinte alegação abraço não houve alegação de prescrição extintiva na defesa fecho aspas de modo que a mesma foi pronunciada abraço ex ofício sem qualquer provocação das partes fecho aspas os referidos aclaratórios foram rejeitados pela turma ao registro em que foram explicitadas as razões e manutenção da prescrição relativa às horas extra então feito esse relato eu destaco que para fins de conhecimento de embargos por divergência a partir de julgados paradigmas é imprescindível a demonstração de licença como todos nós sabemos entre os entendimentos adotados nos julgados colecionados e na decisão turmária o que não foi demonstrado com todas as vendas na hipótese dos autos porque considerada apenas a imensa dos paradigmas trazidos a cotejo pois foram indicados como fonte de publicação DRJT e o DJ verifica-se que os mesmos expusam o entendimento no sentido de que é inaplicável no processo de trabalho o artigo 219 parágrafo 5 do CPC 173 que determina a aplicação da prescrição de ofício e essa compreensão contudo não foi contrariada pela turma que não decidiu pela possibilidade da prescrição ser pronunciada em ofício conforme já mencionado o colegiado turmal apenas restrou que no caso a prescrição foi erguida em contestação o que a reclamante pretende na verdade é demonstrar que a premissa retratada pela turma qual seja a erguição da prescrição total em contestação não corresponde à realidade esse enfoque caberia a parte indicar má aplicação eventual da súmula 153 ou até mesmo contrariedade da súmula 126 o que não foi feito e essa subsessão mediante consultas peças dos autos a inicial contratação procuração por exemplo tem decidido com base em fatos processuais distintos daqueles consignados pelas turmas do TST mas nesses casos porém o conhecimento dos embargos tem se dado por contrariedade a uma aplicação de verbete sumular o que reitero não foi apontado recurso examinado então está deficiente ao meu ver com todas as vênios o aparelhamento do recurso de embargos ou pela qual acompanho o ministro relator e deles conheço meu voto senhor presidente está bem como o ministro relator o ministro o ministro Aloysio Corrêa da Veiga divergiu apenas quanto ao tema prescrição pronúncia de ofício para conhecer e prover o ministro relator não conhece por carência por carência de identidade fática entre os julgados rotejados indago-se algum dos senhores ministros a senhora ministra acompanha o ministro Aloysio que divergiu para conhecer senhor presidente ministro Hugo eu estou de acordo com o relator ministro Augusto César pediu a palavra meu presidente eu pediria vista em mesa eu preciso checar uma última consideração que foi feita está bem vista em mesa ao nobre ministro Augusto César apregou isso o próximo presidente eu teria condição de voltar ao processo aqui de vista em mesa você desiste da vista em mesa? desiste da vista em mesa então o ministro Augusto César desistiu da vista em mesa antes que ela se consolidasse e eu continuo indagando se alguém acompanha o nobre ministro Aloysio Coelho da Veiga não havendo não, eu peço a palavra se ninguém mais antigo que eu não quiser usar a palavra eu peço a palavra tem a palavra então vossa excelência presidente é o seguinte eu fiz algumas anotações na sessão anterior e eu vou ler são sete linhas eu vou ler porque são elas que me conduzem a pedivênia agora ao ministro Hugo inclusive mas também ao relator e ao ministro o relator que é o ministro José Roberto Pimenta e ao ministro e ao ministro Dallazen por que que me parece que o ministro Aloysio tem razão digo eu não há dúvida de que a empresa arguiu a prescrição quinquenal ela arguiu a prescrição parcial de parcelas apenas que faz o TRT o TRT pronuncia de ofício a prescrição total a turma aqui no regional afirma que apesar do TRT dizer que pronunciou a prescrição de ofício a defesa teria suscitado a prescrição e o que parece me parece que o ministro Aloysio nesse ponto tem razão ao decidir assim o que a nossa turma fez foi decidir que a arguição de prescrição parcial autoriza a pronúncia de ofício da prescrição total os arestos que são trazidos dizem sobre ser insuscetível de pronúncia de ofício a prescrição na justiça do trabalho e aí me parece que se a prescrição foi pronunciar a prescrição total foi pronunciada de ofício e os arestos trazem a tese de que a pronúncia de ofício não deve ocorrer em processo do trabalho haveria o dissenso jurisprudencial o ministro Aloysio teria acrescido aos seus fundamentos algum outro que diz sobre haver admissibilidade haver admissibilidade de embargos porque a turma não poderia ter invocado o conteúdo da contestação eu estou abstraindo dos fundamentos de sua excelência essa parte o que me parece é que haveria divergência de jurisprudencial porque houve pronúncia de ofício de prescrição total e a divergência traz a tese de que não pode haver pronúncia de ofício de prescrição então a excelência acompanha a divergência vou prosseguir agora tomando votos senhor presidente eu indago como relator se seria o caso já que a vossa excelência vai tomar votos se seria o caso é um caso processualmente delicado eu só relembro aqueles que já participaram da sessão anterior que inicialmente a divergência foi aberta pelo ministro Dallazen esse é um caso é uma decisão da oitava turma e eu votei no sentido de não conhecer integralmente do recurso de embargos o ministro Dallazen inicialmente abriu a divergência depois dos meus esclarecimentos ele refluiu e me acompanhou aí o ministro Aloysio encampou a divergência original do ministro Dallazen só para situar bem e aqui eu estou eu confirmei eu estou me valendo das notas degravadas da sessão anterior e no ponto que foi levantado o ministro Augusto eu confirmei a verificação que o ministro Dallazen nos trouxe e a peça do recurso da empresa que eu a examinei e confirmei que só estava alegada a prescrição quinquenal não haveria alegação da prescrição total que foi aplicada mas eu estou no aparelhamento no conhecimento dos embargos a questão foi estritamente técnica processual e os embargos vieram só por divergência jurisprudencial não há alegação de contrariedade ou má aplicação da súmula 126 eu só posso examinar portanto os arestos trazidos a cotejo para configurar ou não a divergência jurisprudencial e houve embargos de declaração em que foi suscitada a matéria de que não houve alegação de prescrição total na defesa e por negativa de prestação jurisdicional não é possível aqui nesses casos nesta subsessão conhecermos dos embargos por negativa não há arestos específicos e por isso eu separei as questões para conhecer por negativa de prestação jurisdicional só veio um aresto e ele está transcrito no processo que é físico as folhas 800 e 802 da lavra do ministro Francisco Fausto é um aresto bem antigo e ele diz o seguinte recurso de revista nulidade da decisão regional caracteriza a negativa de prestação jurisdicional o silêncio do regional quando em estado via embargos de declaratórios estava obrigado a pronunciar-se com o fim de sanar a omissão ocorrida no julgamento do recurso ordinário preliminar de nulidade acolhida o caso é da URP de fevereiro de 1989 um outro tema não havendo as peculiaridades que foram bem colocadas o ministro Hugo também já salientou não vou alcançá-los então não temos como conhecer por negativa de prestação jurisdicional não haveria especificidade diante desses esclarecimentos o ministro Dallazen refluiu e o ministro Luiz encampou a divergência então eu mantenho meu voto ministro estou pedindo a palavra na verdade para refluir também estou relendo aqui a decisão turmária e eu percebo que a nossa agrega turma ela não diz textualmente que a prescrição arguida foi a prescrição parcial eu estou me valendo portanto de uma tese implícita e aí fica complicado eu entender que há divergência jurisprudencial a partir da tese implícita de que a arguição de prestação parcial implica autoriza a pronúncia de prestação total então eu vou me retratar aqui eu vou acompanhar portanto o relator então não há mais divergência além da do ministro Luísio e proclamo que a a agrega exceção por maioria de votos não conheceu do recurso de embargos vencido o nobre ministro Luísio Correia da Veiga que conhecia e dava aprovimento no tema prescrição pronúncia de ofício apregou isso próximo senhor presidente juntado e voto convergente ministro Hugo Schoeman juntará voto convergente ao pé do acordo relator excelentíssimo senhor ministro Márcio Eurico vistor excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão bargos em recurso de revista 122.400 de 2007 julgamento desse processo foi suspenso após excelentíssimo senhor ministro relator ter votado no sentido de conhecer e dar provimento aos embargos tem a palavra do ministro Cláudio Brandão presidente encaminhei também disponibilizei voto vista a vossa extenção dos demais ministros e portanto farei um resumo inicialmente eu destaco que trata-se de recurso de embargos decorrente de agravo provido e não vou retomar a discussão embora se tenha posteriormente entendido a subsessão que é possível haver o reexame por ocasião dos embargos daquele exame admissibilidade feito quando do julgamento do agravo mas nesse caso não retomarei esse tema mas encaminhei a vossas excelências um voto no qual sustento com a devida vênia em relação ao mérito divergência quanto ao entendimento sustentado pelo eminente ministro relator o caso envolve presidente e seus ministros senhora ministra é uma situação em que o tribunal decidiu com base afastou-se daquela conclusão externada pelo laudo pericial salientando que os equipamentos de proteção não eliminavam integralmente a insalubridade e a meu sentir e o tribunal afirma isso formou a sua convicção o tribunal mediante outros elementos de distinção referente ao agente insalubre em questão qual seja o ruído o tribunal lançou valeu-se de uma série de afirmações pesquisas científicas sobre o fundamento de que o EPI protetores auriculares não eliminam insalubridade provocada por ruídos uma vez que a ação prejudicial se deve menos aos danos físicos causados no interior da cavidade auditiva e mais a repercussão das ondas emitidas sobre a malha nervosa que envolve a caixa crâniana com sérias repercussões sobre todo o sistema nervoso do trabalhador fecho e acrescentou também a corte regional é certo que em uma jornada de 8 horas por dia o obreiro não conseguirá fazer uso do equipamento de proteção individual em tempo integral mesmo porque certos EPIs a exemplo do produtor auricular gera um certo incômodo se usados prolongados no interregno de tempo além de atrapalhar a comunicação com outros colegas de serviço o que é corriqueiro no cotidiano laboral fecho aspas por isso a minha compreensão segue na linha daquela do voto divergente do magistrado revisor do acordo regional no sentido de que do voto do magistrado revisor no sentido de que os EPIs embora minimizem os efeitos nocivos do agente insalubre no caso específico do ruído não os neutralizam completamente mesmo que os empregados façam uso no caso específico do ruído do protetor auricular e por isso entendi devido o pagamento da ação de insalubridade em grau mínimo porquanto nos temas subjetivos desse tribunal a eliminação do agente insalubre mediante o fornecimento do EPI e não a neutralização é que gera o direito gera a possibilidade de exclusão da insalubridade por isso no caso específico da insalubridade provocada por ruído quero ressaltar este fato me refiro à insalubridade provocada por ruído a simples utilização dos aparelhos auriculares não é capaz de eliminar o agente agressivo à saúde apenas o minimiza porque o ambiente continua insalubre e o agente ruído continua a ser produzido nesse caso pelo menos de forma a reconhecer o direito adicional em grau mínimo e menciono também a regra do artigo 190 1º da CLT refere-se à adoção de medidas que concebem o ambiente de trabalho dentro de misto de tolerância o que não é possível já que o uso do protetor auricular não elimina o agente insalubre minimiza os efeitos do agente insalubre no organismo humano por esta razão senhor presidente aí menciono outros fundamentos que estão externados no voto inclusive convenções da OIT que falam em eliminação do agente agressivo e não minimização do agente agressivo na saúde do empregado ressalto essa peculiaridade que me parece ser essencial para a compreensão do tema já que me refiro a possibilidade de que o fornecimento do EPI no caso específico protetor auricular ele não afasta ele não elimina ele não retira do ambiente o agente insalubre que é o próprio ruído o que faz apenas é minimizar os seus efeitos no organismo daquele que está usando o aparelho auditivo e aí presidente menciona inclusive fundamentos relativos ao efeito supralegal da norma oriunda da convenção da OIT e me refiro à convenção internacional de número 148 no seu artigo nono que determina exatamente a eliminação do agente agressivo no caso todo o risco e se refere inclusive ao agente ruído porque cita contaminação do ar ruído e vibrações do lugar de trabalho e por esta razão presidente sendo bastante resumido já que o voto foi disponibilizado antecipadamente para a vossa excelência uma missa inclusive antiga eu com a venda do ministro relator dele divirjo para negar provimento aos embargos presidente é como o voto de maneira resumida o exemplo clássico é o de dois empregados do mesmo ambiente um tem protetor auricular o outro não tem o outro o outro sofre os efeitos 100% essa é a resposta a essa teoria aliás é o é a espinha da sala dessa teoria então não retira a nocividade do ambiente minimiza os seus efeitos apenas então ministro ministro Cláudio Brandão está está divergindo do nobre relator que proveia não é ministro Cláudio sim eu dirijo para não conhecer presidente não conhece então vamos tomar votos ministro Olizeira da Costa senhor presidente senhor presidente pela ordem eu sou relator eu vou ser relator senhor relator gostaria de me se a palavra ministro Marcio me permita só ratificar aqui uma conclusão eu divijo para não conhecer para negar provimento conheço e nego provimento eu falei que não conhecia eu falei que não conhecia mas conheço e nego nego senhor presidente senhor ministro na hipótese dos altos o regional registrou muito claramente que houve fornecimento de EPIs que esses EPIs neutralizados são são quatro são quatro agentes ruído radiação não ionizante óleo mineral e desengraxado foram fornecidos os EPIs esses EPIs foram utilizados pelo empregado e neutralizaram a insalubridade aí vem o revisor lá no regional que ficou como vencedor do ele diz ainda que ainda que fornecidos EPIs com os respectivos certificados de aprovação observada a utilização pelo trabalhador e promovidos o treinamento e a fiscalização por parte do empregador apresenta-se devido o pagamento adicional de disponibilidade isso porque frisa ele este revisor entende isso é uma relação isso é uma convicção pessoal que não está lastreada na prova este relator este revisor entende que os equipamentos de proteção individual embora minimizem os efeitos devastadores dos agentes insalutivos não é o que diz a prova a prova diz que foi eliminado o risco não tem condão de neutralizá-los completamente o que implica dizer que o obreiro ainda que faça uso de tais equipamentos continua submetido a situações que ele causa um dano à saúde e integridade física daí porque eu digo no meu voto que deve ser afastada aquela presunção lá do artigo 436 do CPC de que o juiz não está distrito ao laudo pericial ele não está distrito ao laudo pericial quando ele no processo tem outras provas que infirmem o laudo aqui foi uma convicção pessoal uma ilação a prova é no sentido de que o equipamento foi fornecido o empregado utilizou o equipamento e o equipamento neutralizou o agente salubre o juiz adivinhou que ainda assim permanecia a insalubridade data vene por isso eu mantenho meu voto com esses esclarecimentos presidente ministro se nenhum ministro mais antigo desejar eu gostaria de requerer vista regimental de Celso tem um muito semelhante e que já estou devolvendo estou só acabando é uma foi feita uma tradução juramentada de uma obra no inglês mas é o que está com vista para a vossa excelência e por isso você pede essa me genato o presidente eu vou pedir respeitosamente venia ao ministro Caputo Bastos como eu teria precedência na votação na ordem de votação ah não não teria não senhor presidente só indago se eu votaria antes do ministro Caputo ou não pela ordem de votação não vossa excelência votaria posterior depois após o voto do ministro Caputo então eu aguardo ministro Caputo muito obrigado aguardo a vista regimental né resulta em votar na primeira oportunidade de votar aqui o presidente eu não voto eu voto quando votar a vista regimental ou se quiser vossa excelência se vossa excelência quiser adiantar depois do ministro Caputo o ministro Renato não não o ministro Renato votará depois do ministro Caputo mas pela só circunstância de sua excelência ter vista regimental ah sim após a devolução né da vista sim sim no próximo pregão voto o ministro Caputo e eu prossigo tomando votos na sequência regimental e aí depois é que chegará no voto sua excelência então esclarecido por vossa excelência eu vou aguardar está bem ministro o ministro o ministro Oliveira da Costa pregou isso próximo presidente proclamo que esse feito fica com seu julgamento adiado em virtude do pedido de vista regimental formulado pelo nobre ministro Caputo Bastos presidente novamente o ministro Caputo que tem visto em mesa se vossa excelência quiser chamá-lo vou transformá-lo em vista regimental aprego isso relatório excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho agrava o regimental em barro embargos em recurso de revista 33.740 de 2006 esse feito fica com seu julgamento adiado em razão do pedido de vista regimental formulado pelo nobre ministro Caputo Bastos pregou isso próximo obrigado relatório excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzi agrava o regimental em embargos em recurso de revista 1.397 de 2012 tem a palavra do ministro Maria Cristina eu até recebi memorial depois de já feito o voto reexaminei a questão mas eu mantenho o entendimento de negar provimento ao agravo regimental em razão da inespecificidade dos arestos colacionados à divergência estou aplicando a súmula 2961 do TST porque não tratam eles de atividade de transporte de valores que foi o fato que levou à aplicação da responsabilidade objetiva e nem de circunstância essencial ao reconhecimento de culpa pelo acórdão embargado consistente na designação de empregado sem treinamento de segurança para o exercício da atividade que gerou aqui o assalto então você está negando o provimento gerou o fato morte em decorrência do assalto eu estou negando o provimento ao agravo regimental indago-se alguma divergência não havendo proclama o resultado do julgamento nos termos do voto da nova ministra relator eu vou pedir eu vou pedir a STI permissão para chamar as vistas nos quais eu estou vinculado porque provavelmente à tarde eu não tenho condição de voltar aqui até já falei com o ministro Renato que se dispõe a ficar eu tenho acho que são dois processos apenas não é doutora seu rico embargo sem recurso de revista 106.500 de 2005 o julgamento desse processo foi suspenso após consignados os votos dos excelentíssimos senhores ministros Brito Pereira e Augusto César de Carvalho com ressalva de entendimento no sentido de conhecer e dar provimento aos embargos a regra exceção questão de estabilidade envolvendo empregado público regime seletista admissão posterior a emenda constitucional 19 concluí na ocasião por conhecer e dar provimento o ministro Márcio Eurico fez a gentileza de me encaminhar o voto divergente mas eu não vou não vou deixar de conceder-lhe a palavra conquanto a minha tendência seja refluir para atender as suas judiciosas razões tem a palavra o ministro Márcio Eurico pois não senhor presidente aqui embargos provenientes da igreja primeira turma que julgou inaplicável na espécie a súmula 390 item 1 deste tribunal no dia 18 de agosto 2016 eminente relator ministro Brito Pereira consignou voto no sentido de dar provimento ao recurso de embargos interposto pela reclamante sobre fundamento de que ela for admitida sob o regime jurídico da CLT para exercer cargo de provimento efetivo de médico do município mediante concurso público tendo sido nomeada em 22 de agosto de 2000 e dispensada em 22 de março de 2005 tendo cumprido o requisito temporal previsto no artigo 41 capo da CLT pelo que tem direito a garantia de emprego ali prevista e eu pedi vista porque recordei-me na época da existência de precedentes da oitava turma que em sentido contrário ao posicionamento então adotado pelo eminente relator e com efeito esse entendimento proclamam o que a orientação cristalizada na súmula 391 somente se aplica as hipóteses em que a admissão do servidor público sobre o regime seletista seja anterior ao início da vigência da emenda constitucional 19 de 98 que alterou o artigo 41 da constituição como sabemos e e em vista disso senhor presidente e senhores ministros que apresentei minha modesta divergência e respeitosa modesta e respeitosa divergência para conhecer do recurso apenas por divergência e não por contrariedade a súmula 391 e no mérito para negar provimento aos embargos nega provimento aos embargos sim servido admitido é com excelência faz referência a decisão do Supremo Tribunal Federal penso que as decisões em que me me apoiei para dar provimento ao recurso estão mesmo superadas vou pedir para refluir já vou refluir pedir autorização ao ministro Márcio Rico para também como sua excelência negar provimento resumidamente é esse mas eu peço para adotar esses fundamentos que sua excelência traz o ministro Breno está curioso no julgamento desse feito e eu não me esqueci indago se há alguma divergência agora converge relator com o ministro Márcio Rico o ministro Augusto César o ministro Augusto César já havia votado né de qualquer forma eu vou pedir vista regimental senhor presidente então ministro Breno peço vista regimental de qualquer forma então proclamo que se paciência se nenhum outro colega mais antigo quiser antecipar eu gostaria de antecipar o meu voto rapidamente o acordo da turma é da minha lava vossa excelência sabe e nós fizemos a distinção entre a admissão antes e depois da emenda antes da emenda vossa excelência cita o precedente do supremo mesmo mas depois da emenda a jurisprudência do supremo modificou e aí não se aplica mesmo a súmula 390 na redação dela ela talvez tivesse que ser adaptada foi esse o distingue da questão é só isso eu já peço bem então para acompanhar vossa excelência no voto reformulado está bem a secretaria já consigna o voto de vossa excelência consigna também o voto do nobre ministro Augusto César e eu proclamo que o julgamento desse feito fica adiado para a próxima sessão por força do pedido de vista regimental formulada pelo nobre ministro Breno Medeiros relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho vistor excelentíssimo senhor ministro Márcio Rico embargos em agravo em agravo de instrumentos 137.400 de 2005 tem a palavra do nobre ministro Márcio Rico senhor presidente eu tenho já condições de me pronunciar eu penso que encaminhei a todos uma divergência por escrito voto é longo vou tentar resumi-lo eminente relator conhece dos embargos por divergência e dá-lhes provimento para afastar a incidência da Suma 422 determinando o retorno dos autos à oitava turma para que prossiga no julgamento do agravo da reclamada o eminente relator apresenta o caso como sendo se o conhecimento do agravo que é objetivo impugnar a decisão que denegou o seguimento ao recurso de revista por inobservância dos requisitos do artigo 896 para o primeiro a inciso 1 da CLT prescinde da renovação dos argumentos deduzidos nas razões do recurso de revista trancado quanto as violações dos dispositivos de lei ou da constituição federal indicadas a contrariedade a sumas ou orientações jurisprudenciais e aos arests aptos a comprovar a divergência jurisprudencial todavia a Tavênia discute-se aqui se a decisão que nega provimento ao agravo de instrumento e não que denega segmento ao recurso de revista pelo fundamento de que o recurso de revista não observou os requisitos daquele dispositivo da CLT deve ser atacada nesse ponto mas também deve ser renovada toda a argumentação lançada no recurso de revista atinente às violações contrariedades e divergência jurisprudencial como tenho defendido na oitava turma o agravo de instrumento constitui recurso autônomo e de fundamentação vinculada competindo a parte agravante além de impugnar os fundamentos que denegou segmento ao recurso pelos quais se denegou segmento ao recurso de revista expor as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido explicitando enfim os motivos pelos quais entende deva ser o recurso de revista destrancado por observância dos princípios da devolutividade e da delimitação recursal nos moldes do artigo 1010 inciso terceiro 1016 13 do novo CPC e da súmula 422 do TST e também ali na turma acompanhei a técnica adotada pela primeira vez pela eminente ministra Maria Cristina Peduzi de examinar todos os temas trazidos no agravo de instrumento em sede deste recurso ainda que em um dos temas a parte agravante logre o destrancamento do recurso de revista creio que tal técnica de julgamento é concentrânea com o entendimento da fundamentação própria de agravo do contrário não teria sentido exigir-se da parte a devolução de toda a matéria com seus fundamentos no agravo de instrumento menos ainda exigir-se do regional quando do primeiro juízo de admissibilidade o exame de todos os temas contidos no recurso de revista por corolário da resolução TST 204 de 2016 e do cancelamento da súmula 285 do TST assim ao se insurgir quanto o despacho que denegou o segmento ao recurso de revista cabe a parte agravante além de atacar os fundamentos de tal despacho renovar a indicação dos dispositivos de lei e ou da constituição federal a seu ver violados bem como das súmulas ou o OJ do TST que teriam sido contrariadas e ainda dos arestos tidos como divergentes com toda a argumentação a eles vinculada a fim de possibilitar a turma do TST emitir juízo a respeito do acerto ou não da decisão denegatória no exame do próprio agravo de instrumento sobre fundamentação do agravo de instrumento eu trago aqui escolho de russomano e não desconheço os precedentes da igreja SD1 em análise de situações específicas que podem reconheço sinalizar em sentido contrário todavia não apenas no ano de 2017 revelam-se inúmeros os julgados de turmas que explicitam tese jurídica posta na emenda e aí eu transcrevo arestos da primeira turma da segunda turma primeira turma relatoria ministro Lélio segunda turma ministro Zé Roberto Freire Pimenta terceira turma ministro Alexandre Belmonte quarta turma ministro Dallazen quinta turma ministro Douglas sexta turma ministro Aloysio Corrêa da Veiga e sétima turma ministro Douglas Alencar Rodrigues com relação aos julgados tenho plena consciência de que não refletem a convicção individual da integralidade dos ministros componentes dessa corte inclusive da oitava turma aliás lecionou o ministro João Oresto Dallazen ainda em 2014 que abre aspas é certo que hoje a exigência de motivação para outros recursos especialmente o agravo de instrumento está em cheque no Tribunal Superior do Trabalho fecha aspas e sem apontamentos que ele fez sobre a lei 13.015 de 2014 também não desconheço que ao menos nesses julgados acima que identifiquei não se aplicou a súmula 4.221 do TST para não se conhecer do agravo de instrumento como creio que deva ser feito mas sim invocou-se a tese do recurso autônomo e de fundamentação vinculada de delimitação recursal ou da preclusão para negar provimento ao agravo de instrumento por vezes sem menção ao verbete sem embargo disso nesses julgados a consequência de se negar provimento ao agravo ao fim implicou mesmo o resultado do não conhecimento do recurso concluiu-se que as razões veiculadas do agravo do agravo de instrumento revelavam-se deficientes do ponto de vista técnico por ausência de fundamentação adequada não se adentrando no mérito propriamente do recurso em última análise nos próprios termos do relator inibiu-se a entrega da tutela jurisdicional e ao deixar de conhecer do agravo de instrumento atua de forma a franquear a parte agravante a interposição de embargos para SDI 1 precisamente para discutir decisão que não conhece do agravo de instrumento ou de agravo pela ausência de pressupostos extrínsecos isso está entre aspas nos termos da súmula 353 alineado TST o qual aliás é o caso concreto que está possibilitando a presente discussão o que não ocorre em regra nos casos em que se nega provimento ao agravo de instrumento penso que tal convicção aplica-se indistintamente ao agravo regimental ou agravo ora denominado agravo interno pelos artigos 261 parágrafo único e 265 do regimento interno ou pelo menos era o tempo do regimento anterior daí porque se confirma até mesmo o conhecimento dos presentes embargos por divergência com aresto paradigma que trate de agravo de instrumento com efeito desde a origem do agravo nas ordenações manuelinas a doutrina defende tratar-se de recurso autônomo e venho aqui também com a doutrina Paulo Ostenac Amaral e dos artigos doutrinários a respeito do agravo regimental interno extrai-se que se defende enfaticamente o ataque específico da decisão atacada mas concluo trata-se de complementar a fundamentação pois o objetivo do agravo na justiça do trabalho permanece o de pretender que o tribunal proceda ao exame do recurso de revista para o qual se exige como se sabe a fundamentação vinculada ou seja além de renovar a fundamentação dos recursos anteriores especialmente daquele que se almeja destrancar impõe-se ainda a parte agravante o ônus de atacar diretamente e também os fundamentos lançados na decisão agravada e mais transcrição de salvo de Figueiredo Teixeira a meu ver validando o que sustenta o ato Gusmão Carneiro e pelo que fica claro para mim que a doutrina defende que na fase de agravo não basta simplesmente repetir as razões já expostas e repelidas ou simplesmente reiterar argumentos já expendidos o advérbio simplesmente indica que é preciso também atacar os fundamentos da decisão agravada de que resulta uma fundamentação robusta e exaustiva ou exauriente em leitura do agravo interno disciplinado no Código de Processo Civil 2015 Vinícius Monteiro Paiva também acrescenta fundamentos fundamentos que vêm em socorro do que ora defendam penso finalmente que com quanto os preceitos legais regimentais que dispõem sobre o recurso de agravo no âmbito do TST não prevejam nenhum pressuposto específico de admissibilidade seja de arguição de violação do preceito de lei ou da Constituição Federal ou ainda de divergência conforme fundamenta o Eminente relatou o ônus de fundamentação decorre da própria súmula 422 do TST bem como das normas insculpidas no CPC e na CLT as quais almejam tornar o sistema recursal mais integrado com rigor também na fundamentação pena de se inibir a entrega da tutela judicial de forma plena e veja-se que o dever de fundamentação espraiou-se ainda com mais ênfase também para o julgador que agora por força da lei deve observar especificamente para o agravo interno o artigo 1021 parágrafo terceiro do CPC no sentido de que é vedado ao redator limitar-se a reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar em procedente o agravo interno essas as razões pelas quais da Tavênia pugno pela manutenção do acordo embargado e a fim de que possa externar meu amplo convencimento na matéria eu avanço para consignar qual conduta da parte considero atender a exigência de renovação da alegação de violação e de divergência no agravo aqui considerado de instrumento regimental e o interno a meu ver a parte atende a esse ônus de fundamentação somente se transcrever no agravo literalmente e novamente os dispositivos e os arestos paradigmas constantes das razões do recurso de revista que eu pretendo ver examinados por conseguinte a mera remissão no agravo a alegação de violação do dispositivo de comprovação de divergência desprudencial bem como a mera menção ao artigo 896 da CLT ainda que com a indicação das alíneas ou a súmula 2961 do TST desacompanhada da transcrição do dispositivo e da transcrição do arestos paradigma que se pretende levar ao exame de colegiado não são condutas processuais que satisfaçam a renovação dos dispositivos e dos julgados nesse sentido aparentemente firmou a igreja subseção três vezes com relatores distintos e especificamente em relação a divergência desprudencial dado o cabimento de embargo somente se viabilizar por esse fundamento ao apreciar agravo regimental em embargos embora ao final também se tenha negado provimento ao agravo regimental e não deixado de conhecer e aqui vem com o precedente desta igreja subseção 23 de novembro de 2017 relator ministro Carlos Soerma 10 de agosto de 2017 relator ministro José Roberto Freire Pimento e 31 de março de 2016 ministro Cláudio Mascarenha Brandão em todos eles a parte agravante não teve o mérito da pretensão examinada em similitude com os efeitos do não conhecimento do recurso na espécie como corretamente relatado o tribunal regional obstou o seguimento do recurso de revistas da reclamada porque não atendido o requisito do artigo 896 parágrafo 1º A1 da CLT o que ensejou a interposição do agravo de instrumento por meio da decisão monocrática de folhas 644 645 na qualidade relator neguei provimento ao agravo de instrumento exatamente pelo mesmo fundamento da inobservância desse dispositivo da CLT e em face dessa decisão a reclamada interpôs agravo folha 647 653 no qual renovou apenas os argumentos de que abre aspas cumpriu o requisito do inciso 1º do parágrafo 1º A do artigo 896 da CLT tendo-se reportado e transcrito os trechos do acordo regional que consubstanciava o prequestionamento das questões tratadas no recurso de revista em cada um dos tópicos tratados fecha aspas portanto senhor presidente senhor ministro a reclamada não renovou em seu agravo a fundamentação do recurso revista embora tenha impugnado o fundamento adotado na decisão agravada daí porque entendo que não devolveu a matéria apreciação da turma no que na ocasião fui acompanhado pela turma que ao fim não conheceu do agravo portanto senhor presidente senhor ministro data venda do eminente relator de vígio de sua excelência para conhecer dos embargos por divergência mas no mérito eu nego o exprovimento que não reconheço contrariedade a uma aplicação da suma 4221 do TST é o meu voto senhor ministro relator senhor presidente senhores ministros primeiramente eu cumprimento sua excelência o ministro Márcio pelo excepcional voto de vista o que me chama atenção e eu provoquei essa discussão é porque nós precisamos uniformizar os padrões entre as turmas para que não haja uma surpresa para as partes quando ingressarem em juízo vamos a partir da seguinte premissa se a parte renova as alegações de violação ou divergência contida no recurso ele corre o risco de ter uma decisão dizendo o seguinte o recurso renova as razões do anterior e não ataca os fundamentos da decisão e por isso aplico a súmula 422 então nós vamos criar uma certa armadilha para que uma jurisprudência defensiva permissa vênia e uma armadilha para que a parte elabore seu recurso as regras são claras a regra consta no artigo 1021 e seus parágrafos se dispõe o seguinte a decisão impugnará especificamente a decisão recorrida ou seja se a decisão recorrida e aí não é um agravo de instrumento contra o recurso de revista mas é o agravo contra a decisão monocrática em agravo de instrumento diz o seguinte o recurso não prospera porque a incidência da súmula 126 a parte em seu agravinho vai dizer assim não se aplica a súmula 126 porque ele tem que impugnar o conteúdo desta decisão de admissibilidade do agravo dele monocrática e não renovar olha eu aleguei violação disso violação daquilo divergência disso divergência daquilo porque isso não está mais em discussão porque ele já foi superado pela decisão da turma que dissera que não era cabível o recurso pelo 126 é isto que ele está impugnando e se ele renovar essas articulações nós vamos dizer para ele assim não mas você não impugnou especificamente a súmula 126 em síntese o que o meu voto preconiza é que neste agravo contra o agravo interno contra a decisão monocrática que negou o segmento ao agravo de instrumento se aplique exatamente o parágrafo 1º de 2021 na petição de agravo interno o recorrente impugnará especificamente o fundamento da decisão agravada o fundamento é este que ele impugna por força de lei então eu não posso criar um requisito legal que não está previsto na lei que ele tem que renovar as violações e as divergências por óbvio porque elas ficaram superadas pela decisão subsequente a decisão não analisa mais como no caso que eu especifiquei ela aplica 126 ele não vai combater dizendo olha eu estou lá minha divergência está lá não ele vai dizer assim por que que não se aplica 23 para trancar o agravo dele com aquele óbvio que foi levado e feito pela turma então o voto que profiro é no sentido de dar provimento para que nessas circunstâncias se atenda ao parágrafo 1º do artigo 1021 agradeço senhor presidente pela ordem eu sei não quero apenas para ressaltar que a matéria de fato é difícil é solução mesmo lá no âmbito interno na turma nós temos também muita dificuldade com e temos divergência interna lá sobre sobre aplicação desses preceitos então eu estou sustentando aqui na verdade é uma posição que eu adoto na turma até não sei se estaria autorizado a fazer uma vez que já fiquei em muitos pontos dessa questão vencido na própria turma perdoe é apenas isso precisamos uniformizar essa questão no âmbito de todas as turmas agradeço ao ministro março está bem vamos prosseguir tomando o voto da ministra cristina haver boa impedimento não é então ministro alberto brisciane senhor presidente cumprimento o ministro março pelo voto erudito mas acompanho o relator na verdade a decisão o recurso é de trazer fundamentação congruente com a decisão recorrida se ataca os fundamentos da decisão recorrida obviamente está suficientemente fundamentado mesmo sob a ótica da súmula 422 o senhor peço veneno acompanhe o ministro caputo bastos presidente eu também vou pedir a divergência se bem estou entendendo a controvérsia instalada eu vou me valer do final da emenda do seu excelente eminente relator que diz que basta que a parte atenda aos pressupostos comuns de admissibilidade recursal de representação e observe o pressuposto objetivo extrínseco concernente a impugnação específica do fundamento da decisão agravada e o que que sua excelência determina determina o retorno dos autos a igreja turma oitava para que prossiga no julgamento agravo da reclamada comitê de direito então eu com todo respeito e louvando evidentemente a divergência que veio lastreada em doutrina e jurisprudência de alto que late mas eu respeitosamente acompanho eminente relator ministro Oliveira da Costa senhor presidente rapidamente o que eu verifiquei no voto do ministro relator é de que o juízo primeiro de admissibilidade de negociamento ao recurso de revista por descumprimento do pressuposto intrínseco do 896 para o primeiro A1 da CLT sobrevindo o agravo de instrumento o relator negou de seguimento aliás negou de provimento normalmente eu nego o seguimento que é juízo de admissibilidade mas é entendimento de cada qual por entender que não foi observado esse requisito que é intrínseco sobrevindo o recurso de agravo interno a empresa insistiu que pré-questionou a controvérsia me parece eu vou pedir venha a oitava turma eu consideraria uma impropriedade terminológica data venha meu entendimento dizer que o recurso de agravo não seria conhecido porque me parece que a questão aí é de juízo de mérito do próprio agravo interno e não de admissibilidade por fundamento o pressuposto extrínseco e me parece então que a rigor deveria ser negado provimento agravo e não não conhecido o agravo mas o recurso de agravo de instrumento e o recurso de agravo interno como todos nós sabemos e não precisa repetir são recursos de fundamentação vinculada a parte tem que sim que combater os fundamentos da decisão agravada sob pena de ou ser negado provimento ou não ser conhecido por ausência de dialeticidade recursal eu penso com todas as vênias que determinar o retorno dos altos a turma para que ele examine afastando a quadra dos dois a turma vai dizer nega o provimento pelo mesmo fundamento isto tem utilidade para o processo com a devida vênia e nós vamos por força dessa alterar a jurisprudência até então sedimentada porque depois da lei 13.015 e do cpc de 2015 não há a lei 13.015 não há mais que se falar em mera devolutividade do recurso de agravo de instrumento ou do agravo porque ele tem que combater os fundamentos da decisão agravada então penso que com essa observação apenas que eu negaria provimento na turma ao agravo por causa da delimitação recursal estrita eu não considero útil data venda dos que entendem sentido contrário determinar o retorno dos autos da turma para que prossiga no julgamento do agravo a turma vai dizer o que de fato não cumpriu o requisito intrínseco do 8.3 para 1.1 e negar provimento e aí vai vir outro recurso para a SDI pedindo vem o relator senhor presidente compõe a divergência nega provimento ministro Augusto César senhor presidente eu eu contraí dúvidas que não tinha durante esses debates mas só para me situar bem o processo retornou e ao retornar houve uma decisão denegatória com base no artigo 8.9.6 para a 1.A da A1 da CLT houve a interposição de agravo e no agravo de instrumento aliás e no agravo nessa decisão de agravo foi no sentido de que não caberia apenas impugnar o atendimento desse dispositivo mas sim impugnar-se toda a fundamentação que cedia extrapolava aquilo que dizia a respeito a 8.9.6 para a 1.A e que não teria sido renovada essa argumentação no agravo a minha impressão é que em relação a sexta turma nós somos mais exigentes no agravo de instrumento do que no agravo mas eu vou pedir vista e mesa por exemplo eu preciso me ganhar alguma tranquilidade aqui que não tem em relação a orientação da regimental mas é porque eu acho que os colegas já tem a posição formada eu prefiro pedir vista e mesa para tentar ver se eu consigo votar logo após o nosso intervalo está bem você me deu a senha que eu gostaria então nós vamos suspender a sessão para o intervalo entre a jornada voltamos duas horas está bem assim 14 horas ou 14 e 30 14 é bom 14 presidente quer dizer se depender do meu voto 14 não acaba muito tarde bicho Renato 14 está bem então fica suspensa a sessão até as 14 horas e o sessão TST termina aqui você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho no nosso site e também pelas redes sociais muito obrigada pela companhia e até o próximo programa e até o próximo programa